Fala aí, meus amores, e com vocês? Eu sou Dessa Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal. E, gente, hoje estou aqui com o Vitor. Eu estou surto. E hoje a gente vai fazer um vídeo como que tudo começou. E o Vitor, onde eu conheci ele, como que a gente começou a conversar. Aí, Vitor. Sim. Faz o vídeo. É assim, ó, muito tempo atrás, acho que, ó, em 2020, foi em 2019. Eu vim fora do Vitor. Eu mandei uma mensagem, eu estava com uma amiga minha, né? Daí, tipo assim, a Maria Fernanda é a dica daí. Ela passou uns status, sei lá, se era o story, sei lá, dela, né? Eu nem sabia quem que era ela. Daí ela passou os stories, eu falei, nossa, que mina gatinha, mas... Daí eu nem amei aqui, né, família? Mas não era gatinha, véi? Ela era bonita, véi, com cabelo rosa, véi. Nossa, era azul. Era azul ainda. Não sei por que eu falei que você era gata, mas eu achei que eu estava na cica. Então eu falei que ela era gatinha, né, lá para os meninos. Daí ela falou, ô, falei, arranjei para mim. Daí ela, ah, nem sei, porque ela nem sai muito, você saia muito? Não, eu saia quando saia. Você nem sei, ó. Tá, só sei que... daí, tá. Daí ela mandou mensagem, né, daí ela respondeu, no outro dia ainda, ela é a maior enrolona do cacete. Daí ela me enrolou só no segundo dia e ela falou, não, eu namoro, só que ela não namorava. É mentira isso, ela é a maior migueleira do cacete. Eu não queria ficar com... mas ela não mandou foto nem nada. Ela falou que ia ficar com um amigo meu, ela não mandou... só isso. Você falou não do nada? É? Ela não mandou foto? Fala não. Então por que você falou que você namora? Porque eu queria sair daí, eu não queria falar não. Você nem viu como que eu era? Eu era lindo, eu fui lindo desde sempre. Vai acontecer, você me conheceu? Não. Eu nem segui ainda. Vai acontecer? Que puto. Vai se fuder, meu carai. Sério? Sério? Caramba. Daí tá, daí passou um tempo né, passou um ano, um ano né, dois anos. Um ano. Não, foi dois. É, foi dois anos. Foi ano passado no final do ano. É, daí no ano passado no final do ano. 2020. Eu não sei porque eu voltei, eu acho que eu pensei que você era outra menina. Não era a mesma menina que eu tinha visto antes. Quando eu pedi pra essa menina lá mandar mensagem. Ela era outra menina já, eu acho. Porque você mudou pra carai né. Daí tá, eu mandei mensagem, aí eu falei, Teixeira, manda mensagem pra essa menina. Só que pra mim ela não era a mesma menina. Gente, Teixeira. Eu falei, mas a foto não era bonita, olha isso ó. Vou mostrar. Gente, esse Gabriel Teixeira, ele estuda no meu colégio, ele estuda no colégio do Victor. E o amigo dele me mandou essa foto, você quer ficar com esse menino? Não, mas é essa foto que eu tomo o gatão né galera. Pode falar, o pai tá lindo. Daí ela já falou né, menina negão né, pai. Estou grátis, não queria ver que o pai já tava... Nessa época eu era que o pai tava casando mais menina. Você é louco, velho. Tá bom, Carlinhos? Tá bom, não quero saber. Daí o pai foi lá né, o Teixeira mandou mensagem pra ela. Ela falou, nossa que gatinho né. Você falou isso? Não falei nada. É, você namorava? Não. Que desculpa mãe Rafa. Ele falou, ô Zé, ela vai te mandar um oi. Daí eu falei, demorou? Daí o Zé me mandou um oi. Daí eu falei, vixi. Só eu ficava com a maior vergonha de mandar mensagem pra ela. Pensei que ela achou, era retardada. Porque tipo assim, não sei vocês, eu não puxo papo no Whatsapp. Pra pegar casinha, você chegou lá e falei, vamos dar um beijinho ou não vamos, cara? E é isso, daí eu conheci ela, daí eu comecei a conversar com ela. Foi a hora que eu peguei o vírus. Daí... Não, acho que foi antes de eu pegar o vírus, você me conheceu. A gente ia se encontrar no dia que eu peguei o vírus. Pegou. Daí eu ia passar logo o corona pra ela. Não é porque eu ia ver ela tipo, pessoalmente assim, eu tava com corona. Daí tá. Daí a gente não conseguiu se ver porque... Nossa, parece que você tá falando. Provavelmente não conseguiu se ver. Do shopping mesmo, mas não deixou eu sair. Tá, daí tá. Ei, Nina. Daí tá bom né. Daí passou esse dia, daí ela foi viajar, eu acho, pra... Pra Porto. Pra Porto. Você passou o final do ano no Porto. E eu passei o final do ano sozinho, de corona, ali ó. Nessa cama aqui. Era muita viajando, catando a chuca. Só que não galei nada, eu fiquei aqui. Aí, quando eu fiquei aqui, foi quando eu comecei a conversar mais com a Alê. Comecei a conhecer ela mais. Daí a gente se conheceu. Daí eu lembro, passou o tempo né, desconheceu. Daí no outro ano já tinha virado, acho que fazia um mês já. Dia 1, eu acho. Não, de janeiro? Tá, não. Mas quando a gente se viu pessoalmente pra primeira vez? Sete. Daí tá, nesse dia 7, que ela falou, eu fiz uma festa aqui em casa com os amigos. Nem era uma festa. Tipo, é só uma mesinha. Só uma resinhazinha mesmo. Porque não pode né, por causa do corona. Daí eu fiz uma resinhazinha pequenininha aqui em casa. Tipo, eu chamei uns 15 amigos meus. Daí tá, daí a minha irmã foi pro shopping, a Gabriela. Daí a Gabriela... Eu não sabia que a Gabriela tava com você no shopping. Sério? Sério. A Gabriela falou, ó, tá uma bosta aqui no shopping, não tem ninguém. Ela falou, tem alguém em casa? Mandou mensagem pra mim. Daí eu falei, ah, tem uns parça aqui e umas minas. Daí ela falou, ah, tô com uma amiga minha aqui, que eu conheci. Aí eu falei, ah, tipo, eu nem dei bola tá ligado? Que eu tinha outras minas lá no pente. Daí eu nem dei bola para ela. Desculpa. Daí tá, minha irmã chegou. A hora que eu deparo na minha porta ali, é só a Kenga aqui. Você já gostava de mim? Não, você falava que gostava de mim, então é golpe galerinha, eu gostava dele. Ela que me falou eu te amo por mim, mentira, não agora eu vou falar, ele falou eu te amo no Instagram, ele falou por mim, galerinha. Esse dia eu conheci ela, só que eu fiquei assustada, porque pra mim ela não era a mesma pessoa que eu tinha visto na tela do celular, até te falei isso né, que quando eu vi ela pela foto ela era mais bonita, é que assim ó, eu também conheci muitas pessoas, quando eu vejo ela tipo, agora que eu tô vendo você, pra mim isso não tem nada a ver com a primeira pessoa que eu vi quando você tava aqui na minha porta. É que quando eu vim tava de calça, eu vejo muito diferente de calça. Tá, daí eu tava aqui na porta, daí eu vi ela, ela deu um beijo no bolso, daí eu falei puta que, eu calma, tava do meu lado, eu falei vixi garça, miou aqui o esquema viado, essa menina tava trocando ideia com ela, daí ele falou vixi, daí a Manoela também tava lá, daí ela falou essa aí que é a Letícia, daí ela falou meu Deus, nem parece, todo mundo falou, caraca, quem que é essa menina, então vocês tão vendo ela aqui, ela não é igual nas fotos, tá? Para não, é mentira, eu mudei bastante. Ela mudou bastante. É que tipo assim ó, quando eu vi a Manoela e a Manoela e a Letícia ela era diferente, depois que eu fui meio que acostumando ao gosto dela, ela ficou parecendo igual as fotos, daí ela veio aqui, daí a gente conversou, só que eu não olhei na cara, eu não conversei com ela, eu não olhei na cara dela. Ô, por que você não olhou? Que vergonha. Daí nesse dia eu não olhei na cara dela, nem um pouco. Só a noite. Só um pouco ó, só me mandando mensagem. Tá, daí rapaziada, foi assim, daí ela, daí a gente veio para casa, porque a gente não ficou em casa não, mas a gente saiu para o condomínio, tá ligado? Porque o condomínio aqui tem um monte de coisa para fazer. Daí tipo assim, quando a gente voltou para casa, a gente foi, tava, tava calor mano. Tava muito calor. Eu tô imaginando agora, a gente pulando na piscina, que é uma puta fruta de rodrina, velho, tá ligado? Com o ar no tento estourando de quente e de moito. Aí, todo mundo começou a pular na piscina e eu não queria pular na piscina, porque eu tinha, nossa, mas eu tava ali naquele dia. Aí eu não queria entrar, porque eu não tinha roupa nenhuma. Aí a Gabi falou que ela tinha roupa e ela me emprestava. Aí, pulei na piscina. Não molha meu cabelo. Ela pôs na piscina, daí a gente ficou na piscina e tal. Daí eu tava, daí todo mundo saiu, praticamente todo mundo saiu da piscina, ficou só eu e a minha irmã e todo mundo lá dentro de casa, tá ligado? Ah, deixa eu falar, o Vitor não falou comigo o dia inteiro e eu tava muito triste, muito chateada que eu queria falar com ele, porque eu gostava de você. Aí eu falei, Gabi, fala com o Vitor que eu quero falar com ele alguma coisa. Aí eu, ele foi até mim e eu fui até ele, a gente foi andando. Aí a gente tava tudo na piscina e eu já pulei nele, tipo, abracei nele já. Claro que não, a Gabi falou, vocês vão se beijar não. Daí eu falei, tá bom, vamos ali. Aí a gente deu um selinho na piscina. Tá, pulou no meu colo já, velho, pensou que tinha uma intimidade já comigo. Daí passou esse dia. Aí depois desse dia a gente ficou, ela começou a vir em casa bastante, né? Daí a gente ficou bem próximo. Daí a gente ficou cinco meses, né? Cinco, não, seis. A gente se conhece há sete meses. Que a gente começou em dezembro e hoje estamos sofridos. Ô, cadê essa aliança? Vai pegar? A gente vai pegar agora. Tá brincando assim, tá brincando? Daí, tô casado hoje. Se tiver outras perguntas... Não, como fala? Outras dúvidas, deixa aí nos comentários, né? Vai que a gente faz outro vídeo respondendo. É verdade. Tipo, ah, como é que foi conhecendo os pais dela, como que ela foi conhecendo os meus. Não, isso aí a gente vê pra outro vídeo, fechou? Mas é isso, gente. Deixem muito like no canal se vocês dão se não esqueçam ainda. Mas é isso, valeu! Falou! Fui!